Vim deixar registrado aqui no YouTube pra vocês, que você sempre me pergunta como eu faço pra editar as minhas fotos. Olha só, esse é o meu feed da viagem, né, que nós fizemos agora pra gramado, que eu tô aqui liberando pra vocês, e todas as fotos foram editadas com o pack gramado. O que é o preset, né, o que é esse pack? É um pack de preset, como se fosse filtro pra você jogar na sua foto e editar. Olha só, pra vocês verem um antes e depois da minha foto do aeroporto, usando o pack preset, e aqui, ó, mais um antes e depois, pra vocês terem uma noção. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no box, né, de informações nas caixinhas pra vocês adquirirem, e aproveita que às 48 horas de lançamento, ele sai com 50% de desconto. Dentro do pacote, 25% e tem o Instagram também pra todas as dúvidas do TG por Sets, vou deixar aí também. Acabamos de chegar aqui no nosso hotel, o Jardino de Pietro, gente, olha a estrutura desse hotel, que coisa mais linda. Olha pra vocês verem, ele é todo de madeirinha, por exemplo, vou filmar tudo pra vocês, o nosso quarto é aquele lá de cima, vou mostrar tudinho aqui. Amoras, olha que top, aqui os quartos tem nome de pedra, nós vamos ficar no citrino, olha que coisa mais linda. Eu já abri aqui pra poder ver tudo, já filmei lá pro Instagram, mas agora eu tenho que compartilhar aqui no vlog com vocês, né, gente? Que experiência maravilhosa! Parece realmente que você tá num alpe, né, tipo, no meio da montanha, assim, e olha só como a gente é super bem recebido com o champanhe. Tô encantada com todos os detalhes, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a varandinha que a gente tem acesso à avenida principal daqui. Olha que coisa mais linda, gente! Eu tô muito apaixonada, parece uma casinha de boneca, me sentindo naqueles filmes americanos real, sabe? E aqui tem o banheiro, deixa eu mostrar também, que eu sei que vocês gostam de ver tudo, né? E olha só, nossa, que banheiro mais maravilhoso! Tô apaixonada, olha isso, encantada! E olha que legal, gente, aqui no hotel tem as bikes, nós vamos agora dar uma voltinha de bicicleta. E aí, amor? Tudo certo pro passeio de barco? É top demais, gente, como a cidade é pequena, dá pra andar tudo de bicicleta, olha só. Agora o hotel disponibiliza a bike, agora bora andar de bike. Vemos até o Lago Negro de bike, gente, eu não tô aguentando. Esse morrinho aqui, ó, quase chegando, tem que subir empurrando a bike, vocês não têm ideia. O marido já foi, eu tô aqui pra trás, bora lá. Mas muito bacana essa opção de bike pra você andar pela cidade, ó. Tá quase chegando, já já mostro pra vocês. Do hotel que nós estamos, nós viemos por aqui, dá mais ou menos um quilômetro e meio, até chegar aqui, ó, no parque do Lago Negro. E agora nós vamos entrar lá, cansei um pouquinho, cansei. Mas bora pôr a bike pra andar, o marido já entrou. E é o famoso Lago Negro, gente, olha que coisa mais linda. Aí ali, ó, acho que tá 30 reais, amor, o pedalinho? 40. 40, 40 reais pra andar de pedalinho. E aí você pode pegar o pedalinho e andar no lago. É super lindo, olha, parece cena de filme, tá vendo? Olha que lindeza. E aqui o pessoal senta com a toalha pra fazer piquenique também. E já vi muito na internet. Não vê, velho, super cuidado. Olha, parece filme. O mesmo, gente, o pedalinho aquele, 40 reais. E esse daqui, 50 reais. Pra poder andar, tá? Se tiver interesse. Nós já compramos água, aqui dentro não pode andar de bicicleta. Estacionamos as bikes. Aqui é a plaquinha, não pode andar de bike. Olha lá, o pessoal andando de pedalinho. Gente, que parece um filme. Olha a floresta, amor, coisa mais linda. Igual cena de filme. Muito, muito bem, cuidado. Muito linda. Mas nós estamos andando aqui pelo bosque. Proibido nadar e pescar no lago, viu, senhora de mundo? Aí, ó. Diz que ama uma pesca. Se deixar, vai pescar nesse lago. O que que é, pai? Você é blogueirinho, homem. Ai, gente, ele tá me metendo. Olha isso aqui. Eu tô gravando. Eu tô fazendo foto dele com o copo de Starbucks. Olha lá. Olha lá. Faz a pose, irmão. Não tem mais esse lugar, não, gente. Olha isso aqui. Parece que ele tá em outro país. Sério. Bora voltar do lado negro. Descer e taca o leite de pau nesse carinho. Presta atenção na frente. Você é barbeirinha. Uhul. Que delícia. Uhul. Vamos, irmão. Ai, socorro, meu Deus. Tô sem freio. Agora, já pega essa dica, ó. Vimos almoçar no Il Piacene, gente. É a forte delícia aqui, ó. São as carnes na brasa, né? E as massas também, que é a fermentação natural, né? Isso, irmão. Muito top. Olha isso aqui, gente. E a vista, né? Fica do ladinho do nosso hotel, tá? É, faz parte, mas pelo outro. Dá pra ver muito por dentro também, ó. Olha só o detalhe desse restaurante Amores ali, ó. Que eles fazem a carne na brasa. Deve comer aqui agora, com esse story deles, preparando a nossa carne. Vou te dar uma espiadinha pra vocês verem, ó. Todas as carnes super de qualidade, gente. Ambos. Olha só, tem muito as carnes aqui. E aí eles fazem na brasa, ó. Precisa preparar tudo bem com a nossa carne. O restaurante é muito, muito top. A especialidade deles são essas carnes na brasa. E as massas, é, são, né? Que é a fermentação natural. Agora, olha a nossa preparada aqui. Que coisa mais top. Uma saladinha maravilhosa. E é isso, gente. É aqui, ó. Azeite, é, temperado. Vixe. Top. Muito primário. Pegou agora o nosso prato principal. Nossa carne, gente. Olha essa carne. Meu Deus. Tem acompanhamento aqui, ó. De pão de mil diários. Vem arroz. E todos os acompanhamentos. Olha que eu tô aqui. Meu Deus. Vocês vão ter noção. Esse carro, meu amor. Onde vai? Nossa, gente. Que carne maravilhosa. Olha só. Tem um bom acompanhamento aqui. De pão de mil diários. A carne, tem um arroz. Todos os acompanhamentos. É muito maravilhosa. Olha a física desse, né? Muito top. Essa restaurante. Eu tô comendo, viu? Amoras. Essa é a panqueca mais famosa daqui de Gramado. Que em dia precisa provar, gente. Olha isso daqui. Eles fizeram agora. Como que chama? Quando vem o fogo assim. Não sei lá. Era, né? Fazer o caramelo. Não tinha suco. Que top. Eu vou colocar o videozinho aqui pra vocês verem. Que eu gravei por Instagram. Ficou topzinha demais. É isso? Olha aí, ó. Pra quem acha que é só glamour. Olha esse dedinho. Na carne viva, gente. Meu Deus. Olha isso. O dedão aqui também tava. Eu já coloquei o band-aid. Aqui também eu tinha colocado, mas saiu. Olha isso. Meu Deus. Olha esse café da manhã. Que capricho. Deixa eu mostrar tudo pra vocês, gente. Aqui é a sala do café da manhã. Olha a decoração. Que demais. E aí, deixa eu virar aqui pra mostrar a vista pra vocês. Que coisa mais linda da nossa mesinha preparada. Olha só que gracinha, gente. Quando você entra aqui, tem a salinha de estar do hotel. Olha que lindo. Até o... Aqui é o decoradinho. Olha que lindo. Salinha de estar aqui. E lá é a lareira maravilhosa. Amanhã a gente vai acender a lareira. Se der, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a cidade aqui hoje. Ó, já tá na hora do almoço. Gente, tá bem vazio, né? Se comparado aí ao que normalmente fica. Mas nós estamos indo lá na rua fechada pra poder almoçar. Hoje nós vamos almoçar na casa da Madre. Vou mostrar pra vocês. Mas aqui continua sendo lindo de qualquer forma, né? Olha isso, gente. Essas ruas é de encantar os corações. Olha isso. A gente veio aqui no meio da rua pra poder mostrar pra vocês. É muito linda. O tempinho aqui é meio doido, viu? Hoje já choveu, garoou, abriu um solão. Agora tá assim meio nublado. Então você fica até na dúvida. Mas olha só, até as vitrines das lojas aqui. Coisa mais linda. Olha a loja de facas aqui. Mário, tô olhando a vitrine, gente. Que legal. É muita variedade de coisas. Ele tem loja de tricô. Aqui tem uma loja de chá. Olha só. Pra quem gosta de chá. Olha que legal. Tudo com o tipo de chá. Olha, gente. Levou um pouco pra chá. Que legal, gente. Gente, aqui é tudo tão bonitinho. Olha os doces. Olha os doces. Chocolate. Chocolate. Olha o giz de chocolate. Aqui é a famosa rua Coberta. Tem vários restaurantes. Vamos fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes da casa, gente. Que legal. Aqui tem o cardápio. Olha só. Que legal. É em memória da Madre de Três Filhos. Maria Luísa. Olha que linda demais. Cozinheira. Cozinheira top, viu? E aqui, ó. Tem as entradas. A gente pediu uma salada. E vou mostrar pra vocês o prato principal que a gente pediu também. Que é esse aqui, ó. O tornedor. Que chamou. Tornedor de filé. E esse prato principal. Sim. Deve ser. E aí a gente já tá aqui na coquinha. Aqui é muito legal, gente. Olha só. Fica bem na rua Coberta, tá? Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Da casa da Madre Gourmet. Olha só a nossa entrada por aqui que chegou. Nossa saladinha acesa. Delícia, gente. Olha que capricho na decoração dos pratos. Bora começar os trabalhos por aqui. Maurase, como prato principal, a gente pediu aqui, ó. Esse tornedor de filé, gente. É um macarrão no molho branco, né? Com esse filé. Olha esse prato. Que coisa mais linda, gente. É servido assim, ó. Pra duas pessoas nessa panelinha. Muito, muito maravilhoso. Olha isso. E olha como é super bem servido. Ó, o marido já colocou aqui pra mim o prato dele. E ainda sobrou bastante. Olha só como que é bom. Serve pra duas pessoas, mas super bem servido. Peijinho. Peijinho. Gente, você acha que já tava bom? Aí vem esse cardápio aqui de sobremesa. Olha isso aqui. Vou mostrar os detalhes pra vocês do cardápio de sobremesa daqui. Casa da Madre. Casa da Madre. Olha aí. Nossa, gente. Olha. Com chantilly, sorvete de creme. Meu Deus. Olha. Torta de sorvete. Taça de brownie. Gente. Você acha que o negócio já tava bom, né? Até chegar esse cardápio. Crepe de chocolate. Meu Deus. Crepe de chocolate. E aí? Qual será que nós vamos encarar, hein? Tá difícil. Tá difícil. Pra fechar com chave de ouro. Olha isso aqui que nós pedimos, gente. A sobremesa que eu pedi, né? Um brownie na taça. Vocês não tem ideia isso aqui, não. Olha essa taça, gente. Que coisa mais linda. Que capricho, viu? Gente, vocês não tem ideia dessa sobremesa aqui, não. É sorvete com brownie e chocolate. É super recheado. Nossa, quando vieram aqui peça, viu? Muito, muito maravilhoso. Diz ele que não ia comer, não. Já tá acabando o negócio. Mas é muito bom. Entrei na Renner aqui, gente. Pra ver as peças daqui. Eu falei que o marido que as peças daqui é mais bonitas de casa que faz. Porque bem chique, né? Olha isso. O jequitinho. Já apaixonei aqui com esse doizinho. Olha que coisa linda. Muito. A Nóiasi, olha que delícia. Fizeram hoje aqui a lareirinha pra gente curtir o hotel, gente. Olha que lindo. Deixa eu formar de longe pra vocês verem. Essa daqui é a lareira do hotel mesmo, tá vendo? Fica bem aqui no hall de entrada. Ali é a sala que eu mostrei pra vocês hoje. Olha só que gracinha. Nossa, pena que pessoalmente fica ainda mais bonito do que no vídeo. Mas olha só. Como é lindo, gente. Hoje fez um friozinho por aqui. E aí dá uma aquecida, né? Olha que lindo. E aí dá um friozinho por aqui. Olha esse climinho aqui. Lareirinha, vinhozinho. Que delícia. E ó, vamos experimentar essa salada maravilhosa aqui. Que é com redução de morango, nozes e molho e queijo gorgonzola. Olha isso. Bom dia. Bom dia, gramado. Gente, o tempinho hoje tá delícia por aqui, ó. Solzinho, delícia. Nós vamos descer pra canela. Ó, que delícia. Solzinho por aqui hoje. Nós vamos descer pra canela hoje. Pra poder conhecer por lá. Catedral, tudo mais. E nós vamos almoçar lá também num restaurante. Que a gente agendou. E vamos conhecer também uma vinícola. Então hoje o dia tá cheio de programação. Vou ir compartilhando tudo com vocês. Acordamos. Já tô quase pronta. Falta batom, mas com essa máscara por cima, né? Tô aproveitando pra gravar aqui no quarto. Porque a questão da máscara fica difícil de ficar falando com vocês. Mas bora lá. Vai ser lindo o dia de hoje. O dia tá lindo, ó. Solzinho, delícia. Gente, o tempo de gramado é meio doido. Tô até com uma camisetinha e coloquei uma blusinha só por cima. Porque parece que hoje vai fazer calor por aqui. Aí eu vou descer agora pro café da manhã. E partir o canela. Mostro tudo pra vocês. Bora lá. Olha como é lindo aqui, gente. Nosso hotel por dentro. Lá ontem que a gente fez a vareirinha. E o café da manhã servido lá embaixo. Vou descer mostrando pra vocês. Olha que lindo. Tá começando aqui, ó. O café da manhã, gente. Olha essa mesa. Que coisa mais linda. Forma uma flor. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês a nossa mesinha. A nossa vista daqui do hotel. Que coisa mais linda. Agora também, gente. Um chocolate quente que vem com esse bolinhozinho. Olha que gracinha. Delícia. E o ovinho mexido, gente. Olha que coisinha mais linda. Ela vem na panelinha. O marido tá ali com o ovinho dele. E eu aqui com o meu. Olha que lindezza. Tudo na panelinha. Muito bonitinha. Morazes. Estamos saindo agora aqui do nosso hotel. Vamos lá pra Canela. Decidimos não ir na vinícola hoje. O marido tá pensando ainda. Se ele vai conhecer a vinícola. A gente ia fazer aquele vale dos vinhedos. É isso? Mas disse que é muito cansativo. Muito longe. Perto o dia todo. Pra poder fazer a 200km de hotelar. E aí a estrada é muito lenta também. Aí o que a gente fez? Eu chamei aqui agora o Uber. Tô me aguardando. E daqui a gente vai pra Canela. E aí nós vamos almoçar lá em Canela. Em frente à catedral. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá. Chegou. Uber. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aqui você pode largar teu celular ali no chão e voltar pro hotel. Alguém vai achar e vai tentar devolvendo. Exatamente. A gente tava conversando sobre isso ontem. Como que é seguro? Ah, isso aí eu acho que nem é só do lugar. Não sei. Vem muito do... Vem de berço, né? A cultura, né? A cultura. A cultura é diferente. Olha essa catedral, gente. Gente, que coisa mais linda. Nossa. E os restaurantes são todos aqui em volta. Já achou? Uhum. O que a gente vai? E aí a gente vai lá agora almoçar. Eu vou compartilhando. Onde que é? Ah, ali, ó. Eu até vi também. Catedralha e galeteria. Vamos lá almoçar. Olha, Canela. Deixa eu mostrar pra vocês como que é servido aqui, ó. É uma seia com panice de galeto. E aí tem aqui a entrada, depois a saladinha, os acompanhamentos. E aí como prato principal você pode escolher o seu espaguete, o molho, a massas. E aí depois vem a sobremesa. Isso tudo é incluso, né? Nesse rodízio. Aqui a gente pegou um soquinho e com essa vista maravilhosa da catedral. Olha isso. Olha só, gente. A entrada aqui. Sofinha delícia com pão limpa. A gente já tá me devorando. E olha como que que é lindo, gente. Super deslocalizado, viu? Tá difícil ir lá almoçar com essa vista. Tô impressionada com essa catedral. Nem terminei minha sopinha, ó. Vou pedir um pouquinho de laranja. Já tá. Pode colocar. Já tá chegando aqui, ó. Os nossos galetos, acompanhamentos. Polenta frita. Polenta, queijo coalho. Olha só. Galetinho, salada, maionese. Agora já começou a chegar nossas massas, ó. Pedimos esse fetutini aqui da casa. E esse ali, olha. Olha que delícia, gente. Miu, miu. Tá bom, né? Galetinho que tá bem bom, viu? Pra finalizar, ó. Pedimos aqui uma sobremesa típica daqui. Praça da Gaúcha. Que é sagu com creme. Vamos provar, mas tá bom. Vocês já comeram? Comenta aqui embaixo quem já comeu. Gente, muito, muito maravilhoso. Olha só. Pra quem tiver interesse, né? De vir aqui, quem for vir conhecer, fica aqui no Catedral. É bem de frente a Catedral de Canela mesmo, viu? Amei, amei. Super indico. Nós saímos lá da Catedral, ó. E estamos andando aqui pelas ruazinhas, gente. Toda rua é cada uma mais linda que a outra. Olha isso. Gente, aqui, ó. Pracinha de Canela. Pracinha da Canela é ótimo, né? Mas pracinha de Canela. Olha só. 360, tem que se conhecerem. Olha essa barriga, gente. Você quer dizer que comeu muito galo? Meu Deus, tadinho Galetinho. Não chegou na idade da pinta. Eu já passei no Catedral. Viemos andando aqui umas duas, três quadras da Catedral. Ali é a pracinha que eu mostrei pra vocês. Tá tudo decorado, gente. Ali tem peizinho. Tudo decorado de páscoa. Olha que legal. E aqui, ó. É a rua coberta de canela. Olha quem... Não, é aquelas casinhas ali. Igual aqui de boneca, né? Coisa mais linda. O dia hoje tá lindo. Olha o solão por aqui. E olha. Mundo a vapor. Maria Fumaça. Nessa rua coberta, né? Campos de canela. O outro tá aqui, gente. Até que faz gracinha. Tá cheio, pessoal. Casas da Bola da Bruxa. Olha só. Olha aqui as pegadinhas da blusinha, né? Olha que legal. E aí, nós estamos andando aqui, ó. Nossa, sua coberta. Gente, olha que legal lá dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como que aqui fica lindo a noite, gente. Olha isso. Coisa mais linda. Isso aqui é uma loja de brinquedos, vocês acreditam? Tá tudo decoradinho aqui de páscoa na avenida. E aí, hoje a gente saiu à noite pra tomar um chocolate quente. Ah, não, gente. Olha essa cidade à noite, amor. Coisa mais linda. Tô encantada. Olha que cita linda. Uau. A luta. A luta. A luta, né? Olha que linda. Essa é a rua coberta que a gente veio almoçar ontem, que eu mostrei pra vocês à noite. Iluminadinho. Olha isso, gente. Os postes tudo iluminadinho, amarelinho. Fica bonitinho. A gente vai olhar agora na catedral também. Eu pulei pro Instagram. Vai ficar tão bonitinho à noite. Olha os doces dessas pedrinhas. Cheesecake. Olha isso, lindas demais. Olha que linda. Olha que lindo que é aqui. O pessoal é uma das coisas mal lindas. Mas a gente vai pegar aquele gelato, gente. Olha isso. Que coisa mais. Então ela é muito maravilhosa. É, isso é muito real. Vim pra Gramado, tem que tomar um chocolatinho quente, né, gente? Olha isso aqui, que delícia. Com chantilly. Ele tá me remetando, comendo ali o gelato dele. E, ó, pedi um chocolate quente com chantilly, que veio com uns pedacinhos de chocolate. Olha que mara. Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui em Gramado, gente. Que delícia, ó. Hoje tá um solzinho gostoso. São sete da manhã por aqui. E eu acordei, ainda tava de noite. Olha que delícia, solzinho. Mas tá um friozinho bem gostoso também. Hoje vou ver qual será a programação, o que nós vamos fazer por aqui. Mas eu acordo cedo todos os dias pra fazer fotos, né, dos meus parceiros. Que a gente vem como fashion group pra trabalhar um pouquinho. E aí depois a gente aproveita um pouco pra curtir a cidade, conhecer os lugares. Espero que vocês estejam, né, gostando de acompanhar o vlog. Muita gente perguntando como tá funcionando por aqui. Toda semana o decreto muda. Então pra quem tiver vindo pra cá precisa tá olhando como vai ser da semana. Essa semana, nos finais de semana, restaurantes só podem funcionar até as 3 horas da tarde. E dia de semana eles estão funcionando normalmente. Aí funciona até as 4, fecha. E depois abre pra janta normalmente, tá? Parques que são fechados não estão funcionando. Parques que são abertos ao ar livre pode funcionar com capacidade reduzida. E hotéis, no geral, todos os hotéis funcionando com toda segurança, né, e capacidade reduzida. Tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui também. Bora pra mais um dia com a gente. Vamos descer agora pro café da manhã, gente. Olha como que que é lindo. Olha o céu, olha o dia com qualquer coisa mais linda. Mais um dia de café da manhã aqui, ficando mal acostumada, viu? Ali embaixo foi a lareira que a gente fez aquele dia, né? A lareirinha com pizza. Olha que gracinha que é aqui. Esse aqui é o nosso quarto. E agora pode descer pro café da manhã. Ai, mas foi bom, viu? Já arrumando as malas aqui, nos despedindo. Gente, desse hotel, olha isso. Já tava acostumada aqui com a minha janelinha, mas já estamos arrumando as malas ali pra poder partir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog da viagem. Nosso segundo vlog de gramado. E vai ter a parte 3. Então, continuem aí. Se inscrevam no canal se você é nova por aqui pra não perder. E bora pra parte 3 da nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não deixem também de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando as fotos por lá. Deixando tudo salvo nos destaques também. Olha só, gente. Pra fechar com chave de ouro, ainda a gente ganhou aqui, ó, um kitzinho. Depois eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês. Olha que capricho. Tchau.